Olá amigos, boa noite. Estou aqui no preparo de um mocotó. Eu sei que são seis horas, são seis e pouco da tarde já, mas hoje como foi dia de vó, aí já viu, né? Mas eu comecei a fazer de manhã, eu dei uma ferventada no mocotó, gente. Quando começa a criar o chiado, você dá uma ferventada de mais ou menos uns dez minutinhos e escorre aquela água. Aí é que você vai temperar, tá? Eu usei manjericão, usei alho, sal e também usei pimenta calabresa. E vou utilizar também agora os legumes, a batata, chuchu, cenoura, o inhame, que é um depurativo, né? Do sangue, abobrinha verde, batata comum, cebola e o cheiro verde que já, coitado, já tá no limite dele. Mas é um prato, gente, que isso aqui é muito bom pra quem teve dengue. Ou uma infecção, assim, que deixa a pessoa debilitada. Você preparar e a pessoa tomar o caldo do mocotó. Então, eu vou ensinar a vocês como fazer esse prato agora. Então, o primeiro passo eu já falei, que foi ferventar, escorre aquela água e agora eu vou colocar na pressão esse mocotó aqui, mais ou menos uns 40 minutos. Eu gosto que ele fique solto dos ossos, que ele tire, que sai os ossos todinho. E depois, enquanto eu preparo o mocotó, que fica no fogo, eu vou preparar os legumes aqui. Então, é uma coisa pra mim, eu acho que é super rápido. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês um fortificante pós-dengue, tá bom? Me aguarde um momento. Olá, amigos! Depois do mocotó ter ficado mais ou menos uns 45 minutos, 50 minutos no fogo, isso depende muito da altura do fogo, tá? Eu gosto de deixar ele assim, gente, tirar ele do osso, ó. Eu nem tirei todo, não. Ficou uma parte ali também sem tirar. Eu só tirei um pouco porque eu piquei... Aquela quantidade de legumes que eu mostrei pra vocês, olha só quanto que deu. Então, eu vou ter que fazer isso por duas vezes, né? Então, agora, é colocar esses legumes aqui. E levar ao fogo, mais ou menos, eu acho, depois que começar a ferver, acho que uns três minutinhos, pra ele ficar bem cremoso. Então, é isso aí, ó. Vou colocar agora no fogo, mais uma vez. Começou a abrir a fervura, né? Começou a dar pressão. Eu vou deixar agir mais ou menos uns três minutos. E eu vou desligar e vou mostrar pra vocês o prato. Olá, pessoal! Nosso mocotó prontinho, gente. Olha, essa receita aqui é uma receita que é ótima pra quem teve dengue. E fica com a imunidade baixa. Então, eu recomendo muito fazer um mocotó desse jeito que eu fiz, né? E as pessoas, mesmo que as pessoas não gostem, no caso do mocotó, né? Que fica, né? Eu procuro cortar ele, deixar pedacinhos bem pequenininhos. Mas tem pessoas que preferem deixar maior um pouquinho. Mas eu corto tão pequenininho, que às vezes a pessoa nem percebe. Aqui, ó. Tá vendo? Mas, isso aqui, só esse caldo aqui, gente, ó. O mocotó, realmente, é uma beleza pra quem teve dengue e está num processo de recuperação. Eu digo isso porque, algum tempo atrás, eu tive dengue e fiquei péssima. E eu fiz pra mim e pro meu irmão. Meu irmão, particularmente, não come o mocotó. Ele só toma o caldo. Mas sempre que precisa, ele me pede. E não serve só pra isso, serve pra outras coisas também. Então, e fica um prato também, ó, gente, muito bonito, ó. Como vocês podem ver, eu corto o mocotó bem pequenininho. Então, a pessoa nem percebe, ó. Tá vendo? O negócio é cortar bem pequenininho. Agora, isso aqui, gente, ó, é tudo de bom. Tanto pra pele, quanto pro cabelo, pros ossos, pras articulações. Então, isso aqui é uma maravilha. Se as pessoas puderem, né, fazer e pra consumir pelo menos umas duas vezes por mês, já é uma grande vantagem, tá? É, porque ele é um ótimo repositor de cartilagem, né? Então, pessoas com problemas da cartilagem do joelho, enfim, né? É, é ótimo pra isso. E pra pele também e pro cabelo, tá? Pois contém o colágeno, tá bom? Então, esse aí, é, esse prato, né, que eu tô apresentando pra vocês hoje. O mocotó, tá bom? Então, o mocotó ajudando pra pessoas que tenham, que tenham tido dengue, tá bom? É mais ou menos isso aí. Agora, eu não tive dengue não, gente. Agora que amanhã, hoje não, é lógico que não. Mas amanhã eu vou detonar isso aqui e vou levar pro meu irmão também. Então, é isso aí, gente, ó. Um belo mocotó pra hoje, ok? Espero que vocês gostem, tá? E façam, porque realmente é uma receita muito fortalecedora, ok? Beijo, beijo. Gostando, compartilhe e dá um like pra minha pessoa que eu agradeço. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.